Olá pessoal, aqui é a Tina, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês os produtos que eu uso no cultivo das minhas plantas. Alguns produtos. E no final, eu vou mostrar como é que eu preparo e como é que eu passei esse produto aqui, ó. Cercobim, tá bom? Então, olha, tenho vários produtos aqui, tá vendo? Olha, aqui é a mesinha da bagunça dos produtos. Então, eu vou começar por aqui, olha, para... Como adubo, olha, eu uso uma vez por mês a ureia agrícola. Todos eles têm a descrição, tá, gente? Então, eu nem vou falar muito da quantidade, porque todos eles têm aqui na embalagem a quantidade, como que você deve usar. Todos os produtos têm. Mas eu uso essa ureia agrícola, que ela é rica em nitrogênio. Uso também a farinha de osso, uma vez por mês. Ó, farinha de osso em algumas plantas. Assim, na maioria, né? Do marregadinha. É... Uso também, olha... Eu uso também, eu tenho aqui, ó... O NPK 101010 líquido. Eu também tenho, olha... Fertilizante biocache orgânico. Então, essa aqui eu uso. Eu uso também, olha... Esse osmocote, ó... Osmocote são essas bolinhas de lenta liberação de... Como é que se fala? De adubo. E essa daqui é específica pra suculentas. Então, eu coloco essas bolinhas, uma colherzinha de chá, em cima da... Na... No substrato. Tá vendo? Tá muito bom. E eu uso também... É... Às vezes eu uso essa daqui também, olha. 14, 14, 14. Também eu uso o mocote, ó. É um adubo de liberação lenta. Que geralmente eu coloco nos vasos, onde ficam no alto. Nas minhas pendentes que ficam no alto, que eu não posso ficar subindo na escada toda hora. Então, ó... O utilizante, biocache, ureia, o NPK 10, 10, 10, que é esse. É... O adubo de lenta liberação pra suculentas. Farinha de osso. E pra algumas, eu uso o quê? Pra minhas frutíferas, uso a casca de ovo, ó, friturada. Que eu junto a casca, lavo. Depois eu bato no liquidificador. E também uso isso aqui, ó. Que é o... A lenha queimada. Sabe? Quando... Eu adquiro isso daqui na pizzaria. Vou colocar a imagem no caminhãozinho, descarregando a lenha da pizzaria. Então, basicamente, esses daqui são os produtos... Os produtos que eu uso pra adubo. E pra... Pra... Algumas plantas que exigem mais água, eu misturo essa vermiculita, que ela retém mais água. Mais água e deixa ela mais úmida. Então, eu uso a vermiculita em alguns vasos de algumas plantas que precisam ficar mais... Que necessitam mais de água. Ó, a vermiculita é só aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Então, todos esses daqui tem a... A... As instruções. E aí, vou mostrar pra vocês... Pra fungo, o que que eu uso. Pra fungo, pra coxonilhas... Olha. Eu uso esse inseticida aqui, é muito bom. Pra... Olha, o que que tá escrito aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Lagartas, coxonilhas, formigas, pulgões. Eu quase não tenho pulgão aqui. Porque eu não uso o... O humus de minhoca. Eu não uso muito o adubo orgânico. Então, essa aqui é o inseticida que eu uso. Uso também esse daqui, ó. Uma tampinha misturada na água. Ó. Inseticida. E pra coxonilha, eu também uso esse óleo mineral misturado. Uma colherzinha de sopa com uma colher de detergente. É... Pra meio litro de água. E burrifo nas plantas. E esse daqui também, ó. É... Pra... Nematóides. Eu coloco sempre um pouco no substrato. Que... Muita gente fala que vem da areia. Outros falam que vem de pedra. Outros falam que vem de esterco. Então, como a gente não sabe, eu misturo só um pouquinho. Uma colherzinha de café. Antes de fazer o plantio. Esse aqui é o problema que eu uso. E aí, pra... Pra fungos. Que a gente tem muitos aqui, né. Por causa desse tempo úmido. O que que eu faço, ó. Eu uso água oxigenada. Dez volume. Líquida. É... Uso duas colheres de sopa. Pra... Meio litro de água. E a água, eu uso água da chuva. Pra tudo que eu misturo, eu uso água da chuva. E aí, eu misturo. E pulverizo em cima das plantas. E também, pra... Nas mudinhas. Porque... Parece que tem estudos aí que... Ajuda também no enraizamento. E também ajuda a... Na podridão do caule. Então, eu uso. Não custa usar, né. Testar. E, ó. Às vezes eu uso também, pra... Combater os fungos, a cauda gordalesa. Mas eu não gostei muito da cauda gordalesa. Ela tá quase cheia aqui, ó. Ela tem as instruções de uso aqui, no verso. Como é que se faz. E também uso... Olha, gente. O... Esse daqui é um sulfato de cobre. Esse é em pó. É em pozinho, ó. É em pozinho azul. Vou tirar aqui pra vocês verem. Ó. Um pozinho meio verde, meio azul, sabe? Então, duas colherzinhas de chá. Eu uso pra... Que chá que eu coloco? Pouquinho. Tiro os amêndo e o que mais? Pra... Um litro de água eu coloco. E esse daqui é o em pó. Mas eu gosto mais desse aqui, ó. Vocês sabiam que tem a versão líquida? A versão líquida custa mais caro. Por que que eu prefiro o líquido? Porque ele não entope o borrifador. Porque essa daqui, quando eu uso, eu dissolvo na água. Depois eu passo por um coador de café. Pra depois colocar no borrifador. Mas esse daqui é bem legal, ó. A última que eu paguei, eu paguei 14 reais. Enquanto isso, esse daqui custa acho que em torno de uns 4 reais. Esse daqui custa muito mais caro. Ele tem 60 ml, ó. Tá vendo aqui? Aqui no verso tem todas as instruções. E eu faço sempre a menos. Ó, flores, ornamentais, hortaliças, frutíferas. Tá vendo aqui? E pra... Essa daqui eu uso pra suculentas. E esse daqui, ó, gente. Eu uso pro meu sapatinho. Que é aquela orquídea sapatinho. Porque conversando com algumas... As cultivadoras de orquídeas. Elas me disseram que o ideal pra... Que elas não usam... Elas não usam o sulfato de cobre nas orquídeas. Que elas usam o sulfato de... O enxofre. Que elas usam o enxofre nas orquídeas. E essa daqui o pessoal usa bastante nas suculentas. E também uso... Esse fungicida aqui pra alguns casos mais... Mais graves, né? Aqui, ó. Tá vendo, ó? Vou dar uma borrifadinha. Tá, tem vários produtos aqui, ó. E também uso um pouquinho da canela. A canela em pau eu uso... Eu deixo ela... Eu tiro a água da chuva em garrafa pet. E coloco dentro delas a canela em pau. E deixo lá. E quando eu for usar, eu rego com a água da canela. E essa canela em pó aqui é quando eu faço as decapitações. As... Vou mostrar aqui, ó. Algumas que eu tenho. Tá vendo? Eu decapitei, deixo... Passo e deixo lá. E aí, gente... Vou mostrar pra vocês... Essa daqui, ó. Olha. Olha. É uma... A classificação toxicológica... Desse produto aqui, ó. Tá vendo? É o Cercovim. Se vocês forem ver aí pela internet, tem vários cultivadores de escolentas, de plantas, que estão tendo muito problema de fungo. E aí, esses grandes cultivadores aí... Colecionadores, né? Digamos assim. Não cultivadores. Colecionadores. Eles usam bastante o Cercovim. E esse produto aqui é muito difícil de você comprar. Não tem por aí no mercado. Então, vocês têm que pedir pra alguém que tem. Eu liguei aqui num lugar próximo de casa. E aí, eles me informaram que eles só vendem pra quem tem área rural. Então, você tem que levar um comprovante lá. Tipo, área rural, é... Pode ser uma chácara, pode ser um sítio, fazendas. Ou pra agrônomos. Ou... É... Acho que é engenheiros. Alguma coisa assim. Mas, é... Químicos... Precisa dizer... Precisa ter uma comprovação. Eles não vendem assim. Então, a gente pede assim, pra um primo, uma prima, pra um tio que tem uma chácara. Entendeu? Pra ver se consegue comprar pra gente. E aí, ó. Eu fiz a... Eu passei ontem, à noite. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. E como é que eu preparei. Vou mostrar aqui, ó. Pera aí. Deixa eu pegar aqui. Esse produto ideal é que você use com a luva, tá? Luva, máscara. Eu passo um pouquinho, porque eu tenho pet. E aí, eu comecei a usar agora. Vamos ver o resultado. Pra ver se diminuem um pouquinho os fungos. Porque dá muito fungo. Aqueles fungos de... O olho... O olho preto. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz, ó. Eu preparei... Nesse borrifador aqui, ó. De dois litros. Ó. Esse meu borrifador é de dois litros. E ele é um pozinho branco. Ele fica branco. O líquido fica branco. E aí, eu coloquei dois litros de água. Só que eu usei a água da chuva. Ó, a água que eu tenho aqui. E misturei duas colherzinhas de sopa. Essa aqui, ó. É o medidor. A colher medidor. Que vem dentro dessas... Dessas caixas aqui, ó. Tá vendo, ó. Fala, ó. Que tem o dosador grátis. Aqui, ó. O dosador. Que é o colher de chá. É, o colher de café. Esse daqui é colher de sopa, ó. Não sei se dá pra vocês verem aqui. Deixa eu ver. Ó. Colher de sopa. E aqui, ó. Uma medida da colher de café. Que vem dentro dessas caixinhas aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá escrito aqui, ó. Então, eu uso esse medidor. E aí, eu coloquei esse cercobinho. É... Nesse borrifador. Coloquei duas... Eu coloquei uma colher de sopa pra um litro. Então, como o meu borrifador é de dois litros, eu usei duas colheres de sopa. E aí, ficou bem branquinho. Vou mostrar pra vocês como é que eu passei. Como é que elas estão agora. Ó. Ali, eu pinguei umas gotinhas, ó. Que eu tava com... Começando. Aqui, ó. 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 Então, ela fica meia branquinha amanhã. Ó. Eu fiz dois litros. Ó. E aí, eu vou lavar o quintal. Porque eu tenho um pet. Eu venho aqui, ó. Vou pegar isso de novo. Ó. Tá vendo como fica branco? Ó. Pra ver se eu protejo um pouquinho dos fungos. Ó. Aqui. Eu já ganhei todas. Aí, eu venho aqui, ó. Vou reforçar mais um pouco. Principalmente essas que estão... Que ficam na chuva. Mas eu passo em todas. Ó. Tá vendo que tá ficando branquinho? Ó. Vou passar em todas. Ó. 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 Olha como ela fica branca. Passa lá em mais algumas. Pra vocês verem. Ó. Passa lá em mais outras pra vocês verem. Ó. Essa daqui também, ó. Todas. Passam todas. E vou aproveitar também. E passar nessa daqui, ó. Que eu tive que decapitar. Ó. Deixa eu dar umas gotinhas. Vamos lá, então. Tô continuando aqui, ó. Tô fazendo na noite, ó. Olha como ela fica branca, ó. Todas. Tô jogando em todas. Ó. Nessa, nessa. Ó. Em todas. Nessa. Aqui, ó. É porque o bico desse borrifador não tá lá, essas coisas. Então, tô com um pouco mais de dificuldade. E gravando, então. Aí fica pior ainda. Ó. Faço assim todas, ó. Ó. Só nessas. Ó. Nessa. Ó. Essa daqui. Ó. Agora vou passar nessas daqui também, ó. Aí amanhã vai tá todo branquinho. Essas daqui ficam na chuva. Então, vou passar um pouco mais. Ó. Aqui. Ó. Na verdade, eu tenho que passar mais borrifando. Mas como eu tô gravando só pra mostrar pra vocês como que eu faço. Ó. Ó. Todas. Todas as suculentas. Eu faço cada 15 dias, que é o ideal. Ó. Aqui, ó. Tá passando. Vou ripando. Passando aí, ó. 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 É que eu tenho que borrifar, é, bombear. Só com uma mão não dá. Deixa eu bombear mais um pouco aqui pra mostrar. Ó. Assim. Tá tudo branco. Tá acabando já. Ó. Acabando, eu já vou parar por aqui, porque já fiz dois litros, que é o suficiente. Pelo menos pra prevenir um pouquinho. Assim. Então, o vídeo de hoje é esse. Só pra mostrar pra vocês como que eu faço a aplicação do Cercobin. Como é que eu tô fazendo de noite e amanhã. Eu continuo o vídeo mostrando pra vocês como que ficou. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como que ficou branco. Ó, passei algumas um pouco aqui, ó. Dei uma borrifada, ó. Ó, ficou branco. Olha essa daqui, ó. Tá vendo? Ela fica feia, mas depois de uns, ó. Depois de uns, com umas regas, ou com a chuva, ela volta. Então, eu passei em algumas aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês como ficou feia. Passei ontem à noite pra secar. Porque elas ficam todinhas na chuva. Vou mostrar uma outra lá pra vocês. Ó. Aqui, tá vendo? Aqui, essa aqui é uma Black. Uma Black Prince. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Ficou assim, ó. Tava branca. Mas não tem problema. Importante que elas fiquem bem. Ó, aqui, ó. Ó. Ficou todinha branca. E esse... Aqui, ó. Passei nessa daqui. Até tem um pouco aqui, ó. Esse Cercobin é usado muito na agricultura. Então, tem a... Tem que... Tem a bula, sabe? Mas o pessoal, por causa dessa... Desse tempo, o pessoal tem usado. Ó como ficou. Branca. Ó. Tá vendo? Aí, deu uma borrifada. Mas o pessoal tem que tomar um pouco de cuidado. E, ó. Pra vocês verem como ficou branca, ó. Tá vendo? E eu passei a noite. Ontem e a noite. Porque tem chovendo quase todos os dias aqui. Então, eu passei em todas elas. Olha só aqui como é que ficou. Mas não tem problema de ficar assim feia, sabe? Que depois das regas, elas saem. Melhor a gente deixar elas feias do que... Perder elas com fungo. Olha essa. Ficou. Ó. Tá vendo? A minha madiva, ó. Passei nela também. Vou nas elas, ó. Tá vendo aqui? Então, é melhor fazer isso. E aí, eu vou testar. E eu acredito que seja bom. Porque a maioria dos colecionadores... É a maioria. Uma parcela, né? Dizem que é muito bom. Então, eu pedi pra comprar. E, ó. E vou mandar uma parte pra uma amiga. Pra gente dividir. Porque... A gente usa pouco. Então, eu quero ver se eu uso pra controlar um pouco. A cada... 15 dias. Uma vez por mês. Então, é isso que eu fiz, ó. Vendo aqui, ó. Então, era pra mostrar... Pra vocês... Como que eu... Comecei... Como que eu tô usando o cercobim. Tá vendo aqui, ó. Fica tudo branquinho. Ficou feia. Mas, é melhor ficar feia do que a gente perder, né? Vou mostrar umas outras aqui que eu passei. Ó. Ó. Ficou. Passei o cercobim em todas. Sem dó. A minha colher de cobre. Ó. Como é que ela ficou. Toda branca. Então, o vídeo de hoje... Era mais pra mostrar... Essa compra. A compra e o uso desse cercobim. É... Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Ó. Olha aqui, ó. Ó. Pra abacates. Abacaxi, aveia, cacau, café, centeio. Tá vendo? Feijão. Pé de guaraná, kiwi, maçã, mamão, manga. Ó. Maracujá, milho, soja, sorgo, tomate, trigo. E aí, a composição... É... Ó. Tá aqui, ó. Cercobim. Ó. Cercobim. Fugicida. Esse tiofanato metírico... É... É... A composição. E, às vezes... É... Você pode até achar um similar, né? Mas é um produto muito forte. Deve ser bom, né? Porque... Muitos colecionadores de suculentas... Falam que é ótimo. Que passam. E aí, eu tava atrás desse produto já fazia um tempo. Mas a gente tem dificuldade pra comprar. Porque eles não liberam pra qualquer pessoa. É... Pessoas, assim, comuns, né? Então, eles só liberam pra quem tem área rural. Entendeu? Aí, a gente pede com o primo, com a tia, ó... Que assim, que tem chácara, que tem sítio... Pra comprar pra gente. Tem pessoas que encontram na internet. Mas... É difícil. Tá vendo? Então... É... Usem luva, máscara... Porque... É tóxico, né? E aí, depois que eu passei, ó... Eu... Lavei... Eu passei a noite... Assim, no finalzinho da tarde... Início da noite... Vi que não ia chover... Aí, eu passei... E... Depois que eu passei... Eu lavei todo o quintal, porque eu tenho pet. Então... Fiquei com medo, né? Então, o vídeo de hoje era só pra mostrar... Esses produtos aqui, ó... Quem é que não tem, né? Adobos... Mungicidas... Inseticidas... Eu uso vários. E aqui, ó... A minha... A minha... É... É... Blue Waves... Que começou a ficar um pouco mole... Aí, eu... Resolvi já decapitar... E ali... É uma Texensis rosa... E uma Blue Waves... Que eu... Tô deixando... Decapitei... Tô deixando elas... Aí... Só que esse sercobinho... Eu pinguei um pouquinho aqui, ó... Sabe? Piguei um pouquinho... Pra ver... Ó... Aqui é o caule... Da Blue Waves... Tá até com um filhotinho aqui... Mas vamos ver... Como é que ela vai se comportar... Então, o vídeo de hoje... Era pra mostrar pra vocês... E eu queria esclarecer... Que no vídeo anterior... Foi um vídeo longo... De uma hora... Porque eu... Mudei a minha internet... A minha internet era de... 15... Mega... E um vídeo... De tipo... Meia hora... De uma hora... Ele demora um dia inteiro... No meu aplicativo... E pra fazer o upload... Pro YouTube... Que é o você... O upload é você... Mandar... Para o YouTube... Demora... Demorou um dia... Então, o que eu fiz... Eu troquei a minha internet... E o vídeo de ontem... Foi só pra fazer o teste... Do upload... O teste... De subida... Pra ver... E melhorou... Significa... Melhorou bastante... É... Demorou... Uma hora e meia... Pra subir um vídeo... De uma hora... Então... É... Foi o vídeo de ontem... Foi mais um teste... Vou fazer mais um segundo... Um segundo teste... Pra alguns vídeos maiores... Que a gente precisa testar... Quando a gente troca a internet... Né... Então... O vídeo de hoje... Foi... Só pra mostrar... Esses produtos... Aqui... Meu borrifador... Que eu tenho... E eu queria pedir pra vocês... É... Deixar no joinha... Se inscrever no canal... E ajudarem gente... Porque... Tá faltando mais um pouco... Pra chegar... A 1k... Tá bom? Então... Se vocês puderem... Eu fico agradecida... E quem precisar também... É... Pode deixar recadinho... Porque se eu puder ajudar... Eu ajudo... Tá bom? Tanto com inscritos... Como na... Pra assistir os vídeos... Que eu costumo assistir os vídeos... Tá? Eu costumo assistir... Eu sou meia lenta... Pra assistir... Porque eu gosto de ver... Todos os detalhes... Eu gosto de comentar... Fazer comentários longos... Mas... Se alguém precisar... Pode escrever lá no... Deixar nos comentários... É... Que precisam de ajuda... Que eu vou ajudar... Tá bom? Então... Se vocês puderem... Se inscrevam no canal... Pra me dar uma força... Que falta pouco... Tá bom? Eu fico muito agradecida a todos... Um ótimo dia... Pra vocês... E fiquem todos com Deus... Deixa o joinha... Pra mim... Por favor... Um abraço a todos...